Elas estão espalhadas Essa é assim, ó Que fecha, que cola comigo Que faz o meu dia melhor Meu pedaço de mau caminho Minha vida, meu amor A inspiração do meu samba A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é bamba Meu amor, caminho Rádio Mané Ela quer Eu dou carinho, uma beça Me pede depressa, mil beijos eu dou Desejos de amor Especial Ela vem Toda maneira, menina ligeira Faz chave pra me provocar Ela me faz delirar Só ela sabe o jeito que eu gosto E eu gosto de um jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem E não tem pra ninguém Só ela sabe o jeito que eu gosto E eu gosto de um jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem E não tem pra ninguém Meu amor Fecha, que cola comigo Faz o meu dia melhor Meu pedaço de mau caminho Minha vida, meu amor A inspiração do meu samba A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é bamba É o amor da minha vida Fecha, que cola comigo Faz o meu dia melhor Pelaço de mau caminho Minha vida, meu amor Meu amor A inspiração do meu samba Meu amor Ela quer, que ela quer Ela quer, será que ela quer? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Será que elas tão? Ela tão querendo Ela quer Eu dou carinho a peça Me pede depressa Mil beijos Desejos Ela vem, vem Toda maneira Menina lixeira Faz chame pra me provocar Ela me faz delirar Rádio Guadalha Ela sabe o jeito que eu gosto E eu gosto de um jeito Que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem E não tem pra ninguém Só ela sabe o jeito que eu gosto E eu gosto de um jeito Mas ela faz tão bem E não tem pra ninguém Vem, meu amor Fecha, que cola comigo Faz o meu dia melhor Pelaço de mau caminho Minha vida, meu amor Meu amor A inspiração do meu samba Tem uma canção pra cantar Ela é fã, que ela é vó, que ela é bamba É o amor Vai lá Fecha que cola comigo É o amor Faz o meu dia melhor É o amor Pelaço de mau caminho É o amor Minha vida, meu amor Vamos fazer assim Quem puder bater na palma pra acompanhar Quem puder responda Também é o amor Responda é o amor Na mania, ao vivo assim Responda é o amor Vai lá Que fecha, que cola comigo Meu amor Faz o meu dia melhor Meu amor Teu pedaço de mau caminho Minha vida Meu amor É o seu amor É ou não é o seu amor Que vai te levar Até onde você quiser chegar Bota pra fora então É o amor Fecha que cola comigo Faz o meu dia melhor 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 Meu dia melhor Meu dia melhor Meu amor Meu amor A inspiração do meu samba Fazem da canção pra cá Ela é Ela é punk, ela é rock, ela é bamba É o amor É o amor É o amor É o amor Da minha vida É o amor É o amor